Olá, eu sou o doutor Renato Anguinar e sou o responsável pelo Departamento Médico do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. É muito importante nós divulgarmos que o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo adquiriu, há cerca de um ano e meio, dois anos atrás, um equipamento que é uma verdadeira maravilha no sentido da proteção do atleta em relação à concussão cerebral, que são essas batidas na cabeça. O nome desse equipamento chama-se Eye Tracking, que é o rastreamento do movimento do olhar. Ele é um equipamento que faz um exame em 3D, em alta tecnologia, e já está servindo nesses últimos dois anos para pesquisas que temos feito com atletas de vários times profissionais e outros atletas que não são do futebol ou do futebol, está certo? Não importa qual é o esporte, o sindicato é dos atletas, é de todos vocês. E já tivemos, inclusive, a oportunidade de, num atleta, na prática do futebol, poder orientar e ajudar, dar suporte ao departamento médico do seu clube para determinar o melhor momento desse atleta retornar ao jogo, à prática esportiva. É fundamental termos essas ferramentas e contarmos com o apoio do sindicato para que pesquisas nessa área e ajuda nessa área, para que você tenha a maior proteção possível, ocorram. Gostaria sempre de lembrar que eu estou aqui de máscara porque a pandemia ainda não terminou. Continue com todos os seus cuidados de higiene nas mãos, lavar as mãos, álcool gel e distanciamento social e use máscara para se proteger.